O Justin Bieber fez um post defendendo e minimizando o que o Chris Brown fez e isso não me chocou Afinal de contas ele já fez isso algumas outras vezes e eu já falei aqui no canal sobre isso também, tudo bom Mas dessa vez ele levou algumas outras pessoas com ele, inclusive a Dinah Jane, ex-integrante da Fifth Harmony É sobre isso que a gente vai falar, sobre essas outras pessoas E primeiro de tudo gente, eu já defendi o Justin várias vezes, muitas vezes Eu já passei a mão na cabeça dele? Não, nunca Se você é fã do Justin, se você gosta do Justin e você não consegue enxergar o problema nessa atitude dele Talvez assim você deva voltar aí alguns anos, talvez até voltar pro útero, nascer de novo Ter uma outra educação, ter um pouco mais de empatia com o outro Ser um pouco mais humana, tipo esporádico, gente, pelo amor de Deus, ser humana com a dor do outro A gente não pode colocar um ídolo acima do bem e do mal O Justin fez um post comparando o Chris Brown com dois outros artistas E dizendo que as pessoas o julgam por um erro que ele cometeu Mas assim, deixa eu te falar aqui, Justin, pelo amor de Deus Erro, erro mesmo, querido É quando alguém diz assim Ai, vem aqui pela direita e eu vou pela esquerda Erro é isso Erro é quando no Enem eu coloco lá que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil Isso é um erro, Justin O que o Chris Brown fez, anjinho, não foi um erro Foi um negócio do crime mesmo, né? A agressão, né? O negócio do... É crime mesmo, Justin, meu, pelo amor de Deus Vamos botar os pingos no zinho Eu não vou colocar a foto da Rihanna aqui, né? Toda destruída Com a agressão do Chris Brown Até porque não vão preservar a mulher que, enfim Que mais se prejudicou com isso tudo Não vou colocar a foto dela Mas você acha aí Qualquer lugar você acha na internet a foto dela Caso você queira ver E o pior de tudo Essa não é a única grande polêmica envolvida com o Chris Brown, não Tutupão Ele, assim, também estava envolvido com um negócio aí de estupro Outros assédios, outras agressões Então, assim, pelo amor de Deus Gente, o buraco é um pouquinho mais embaixo Então, assim, não foi um erro, tá? Ainda que tivesse sido só a agressão com a Rihanna Não tivesse acontecido outros casos Mas só a agressão da Rihanna Não é um erro, né? É muito mais que um erro É crime Justin, que não contente apenas com as próprias polêmicas envolvendo seu nome Né? Que, enfim, sempre tem um exército de fãs pra defendê-lo Ele pensa assim Ah, eu vou também entrar nas outras polêmicas Né? Vou me envolver com outras polêmicas Porque está pouco Né? E ele entra aí na polêmica do Chris Brown Não, é como eu falei Não é a primeira vez que ele fala sobre isso Né? É algo que realmente incomoda muito ele É algo que ele realmente... Aqui não, pelo amor de Deus O Chris Brown é um Deus Eu tenho que defender, né? Não é mesmo? E aí, outros artistas também vão lá e se envolvem naquilo Por exemplo, o cantor J Balvin foi lá, né? Tipo, defendeu, né? Botou 100%, né? Como se estivesse concordando ali 100% com ele, né? O Marshmallow também, o DJ Mas até então também não me choca Porque afinal de contas, o homem é a própria radiação, né? Homem geralmente errado Defende outro homem errado E eles dois querem te convencer de que estão certos Né? Estamos errados Mas queremos te convencer que não estamos errados Só que no meio disso tudo A Dinah Jane, né? Estava lá também Botou uns coraçõezinhos aí Nos comentários desse post de Justin, né? Curtiu o post e botou uns coraçõezinhos Nossa, que amor, não é, Dinah? Que amorzinho Tantos corações Sabe quem não teve este amor todo? O Chris Brown Quando ele espancou a Rihanna Quando ele agrediu outras Tentou estuprar uma mulher Assim, provavelmente Ele não mandou coraçõezinhos pra ela Ah, também, assim Vou estuprar a mulher Mas assim Toma coraçõezinhos, moça Provavelmente não, querida A Daya recentemente Em uma entrevista Disse Contou um pouco Sobre o relacionamento abusivo Que ela teve com a família dela Que as familiares tiveram com ela Como isso foi ruim pra vida dela Como isso pesou na vida dela E, poxa É justo Ela comentar isso No post em defesa De Chris Brown Muita gente Eu já vi muita gente Falando isso no Twitter Ah, mas ela não falou nada Ah, mas ela não defendeu Miglis Pelo amor de Deus Meus amores Ela não tinha nem que ter curtido A publicação Assim, sabe Só esporádico aqui dizendo Ela não tinha nem que estar lá Na publicação Tipo, eu não tô dizendo Que ela ou qualquer outra pessoa Deve fazer, não Mas a partir do momento Que fizeram, né E são pessoas públicas E são opiniões públicas E opiniões Que assim Talvez assim Não sejam tão sensatas Todo mundo também Tem o direito de Expor Eu como fã da Daina Fã das Minas Fifth Harmony Eu tenho essa preocupação De expor aqui O que eu acho O canal também é meu Assiste, pelo amor de Deus O canal é meu E eu vou dizendo As coisas que eu acho Sobre as coisas que eu sou fã Até porque Por eu ser fã Eu não quero estar Com o meu nome Relacionado a algo Que eu não concordo Então assim A partir do momento Que a pessoa me vê Como fã da Daina E vê a Daina Em um post Botando coraçãozinhos Em um post Defendendo um cara Que agrediu E que enfim É acusado De estuprar outra mulher Eu não queria Assim Que as pessoas Né Dicessem Ai mas o Luiz Também Está Esparado Eu venho aqui Explicar Justamente por isso Não é mesmo Então assim Ela curtiu E comentou algo E as pessoas Têm o direito De comentar Sobre isso Que é o que eu estou Fazendo aqui No twitter As pessoas Subiram tag ontem Cancelando o Justin O Justin acabou A sua festa Mas será mesmo Gente que vão Cancelar o Justin Porque são tantas Coisas que já aconteceram E tantas vezes As pessoas cancelaram O Justin Mas é só ele lançar Uma música Que as pessoas Passam pano É bem provável Até que o Justin Lance uma música Com o Chris Brown Não é mesmo E será que as pessoas Vão cancelar Talvez não Eu sempre gostei Muito do Justin Sempre fui muito Fã do Justin Eu era fã do Justin Numa época Que não era legal Ser fã do Justin Não sei se vocês Lembram dessa época Mas assim Só depois do Purpose Que ficou sendo legal As pessoas Viam os youtubers Gostavam do Justin Ficou aquela febre De todo mundo Gostar do Justin Mas eu gostava do Justin Antes Onde as pessoas Eram isoladas Por gostar dele E assim A cada dia que passou A cada coisa Que passou Eu fui perdendo mais ainda A adminação Pelo Justin Fui perdendo Completamente Sabe Hoje em dia É um artista Que até assim Eu ouço a música Se estiver e tal Eu assisto um clipe E tal Mas não é aquela pessoa Que eu me surpreendo mais Sabe Tipo assim Que fala Poxa Será que Justin fez isso Não Eu não me surpreendo Então é que ele fez Esse post Quando eu vi no Twitter As pessoas comentando Eu falei Gente Eu não me surpreendo E isso é péssimo Sabe Quando você perde realmente Aquele Aquela admiração Pelaquele artista Pelaquele ídolo Sabe Foi isso que aconteceu comigo Eu não queria Como isso acontecesse Com a Daina Talvez Foi Sei lá Um erro Às vezes ela nem leu Que eu acho que não Mas enfim Existem várias coisas Que a gente pode dizer Pra tentar defender A Daina Mas no fundo No fundo No fundo Talvez seja essa A ideia dela mesmo Sabe Talvez ela ache Que só foi um errinho Que o Chris Brown fez E enfim As pessoas estão massacrando ele E tal Os pobrezinhos E tal Mas é como a gente Sempre fala Não adianta você Não ser racista Você tem que ser Anti-racista Não adianta você Não ser machista Você tem que ser Anti-machismo Não adianta você Não ser agressor Você também tem que ser Anti-agressores Todos os dias Milhares de mulheres São agredidas Pelos seus parceiros Algumas delas Ou muitas delas Acabam morrendo Muitas delas Não conseguem nem sair Dessa situação Muitas delas Acreditam que Sejam culpadas E merecedoras Dessa situação 99,9 Dessas mulheres Não são a Rihanna Não tem O poder aquisitivo Dela Porque enfim Isso também Importa muito Embora Não seja tudo Mas importa Muitas delas Enfim Estão apanhando Agora Pelo amor de Deus Esporádico aqui Mas agora Muitas delas Estão apanhando E sim Meu vídeo Provavelmente Não vai atingir O Justin Não vai atingir A Daina Não vai atingir Os fãs aí Deles E enfim As pessoas Que vão defendê-los A todo custo Mas eu espero Que atinja Pelo menos Uma pessoa Uma pessoa Que essa consciência Será que O nosso fanatismo Será que O nosso fator Ser fã de algo É maior Que o nosso discernimento De certo e errado É maior Que a gente Ver que algo Não está certo E deixar passar Porque é uma pessoa Que a gente gosta Amanhã ou depois Pode ser você Apanhando Será que você Ia ficar feliz Em ver as pessoas Defendendo O seu agressor A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau